Avante palestra, sejam todos bem-vindos aí rapaziada a mais um vídeo do canal, uma ótima terça-feira para todos nós aí, um bom feriado e que Deus abençoe o canal de vocês, beleza família? Hoje é feriadão, 7 de setembro, mas mesmo assim temos informações importantes do Palmeiras, no vídeo de hoje vamos falar aqui rapaziada sobre o Fabrício Bustos, o lateral aí que é alvo do Palmeiras, deu uma declaração importante sobre sua contratação. Vamos falar também sobre o volante Danilo, que completou recentemente agora um ano de profissional, inclusive já está no radar do Tite para ser volante da seleção brasileira. Vamos falar também sobre o lateral Jorge, o jogador já se encontra pronto para estrear com o nosso manto sagrado rapaziada. Falaremos também sobre o nosso xerifão Gustavo Gomes, o zagueirão aí de seleção do Paraguai tomou o segundo cartão amarelo e com isso já pode voltar para o verdão, hein? Então torcida, vamos comigo até o final do vídeo para você entender todas as notícias do nosso verdão, beleza? Mas antes peça o seu like aí no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreva no canal quem não for inscrito, fortalece o nosso trabalho aí e acompanhe aqui o canal Alve Verde News, beleza rapaziada? Agora sem enrolações, vamos para o giro de notícias. Bom torcida, vou começar falando sobre o volante Danilo. O nosso volante Danilo, cria da base, jogando muito no Palmeiras, inclusive entre os jogadores cria da base no setor de defesa, do meio campo para trás, o Danilo recentemente tem sido destaque aqui no Palmeiras, na minha opinião e também na opinião de muitos comentaristas aí rapaziada. Na sua opinião aí torcida, vocês também concordam que o Danilo, entre as crias da base aí, Wesley, Gabriel Verão, Patrick de Paula, Renan, Gabriel Menino, vocês acham que o Danilo é o que mais está destacando no Palmeiras ou na sua opinião é algum desses jogadores aí citados? Família, deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários, mas na minha opinião o volante Danilo está se sobressaindo diante dos demais, já que tem jogando muito bem ao lado do Zé Rafael como volante, Zé Rafael é um pouco contestado ainda em algumas partidas ali, mas o volante Danilo é titular absoluto no meio campo do Verdão, beleza família? Comente sua opinião aí, se vocês concordam com isso ou não, vale lembrar que ele inclusive já está no radar do Tite para ser convocado nas próximas rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo. O volante Danilo, na minha opinião, logo logo será titular naquele meio campo do Brasil, porque está uma nhaca rapaziada. Paquetá, reserva no time lá onde ele joga na França, infelizmente aí convocado pela seleção brasileira, tem convocações que parecem, ao meu ver aí, pelo meu entendimento que eu acompanho, que o Tite só convoca jogadores quando eles vão para a Europa. Infelizmente a realidade, o Claudinho arrebentou no Bragantino ano passado, foi convocado alguma vez? Não, só foi pegar transferência para o Zé antes da Rússia que aí as coisas mudaram, né rapaziada? A convocação vem, jogador aí é valorizado, então não quero entrar em polêmica aqui com a CBF, vamos falar do nosso verdão. Danilo pode ser convocado a qualquer momento pelo Tite, já está no radar, já está na planilha do Tite lá para ser convocado e representar o Brasil. Mais um desfalque, mas agora a CBF parece que está colocando os pontos nos is. Quando tiver jogadores convocados pelos seus clubes, defendendo o país, não irá ter rodada pelo campeonato, vai ser paralisada a rodada do time para não ser prejudicado, beleza rapaziada? Antigamente não, antigamente era o Flamengo que conseguia antecipar todas as rodadas, adiar todos os jogos e para não ser prejudicado. E os outros demais, entendeu rapaziada? Mas é isso aí. E falando sobre seleções, temos novidades aqui, torcida. Gustavo Gomes, nosso xerifão aí paraguaio, zagueirão, está voltando para o Palmeiras. Lembrando que ele foi convocado pelo Paraguai para representar o país aí nas eliminatórias. Como ele tomou o segundo cartão amarelo na competição, agora o paraguaio está livre para votar o verdão. Bom, irá ser desfalque, não pode atuar mais pela seleção do Paraguai, terá que cumprir a sua suspensão automática e com isso pode reforçar aqui o Palmeiras. Lembrando que ele já vai jogar contra o Flamengo, ele já ia jogar, acontece que agora ele pode antecipar seu retorno e participar dos importantes treinamentos para o confronto diante do Flamengo. Então, torcida, é importante sim, mesmo ele sendo já um jogador qualificado, um jogador experiente, participar aí no dia a dia dos treinamentos visando o jogo contra o Flamengo. É muito importante para a nossa defesa, beleza? Então, Gustavo Gomes está voltando aí, eu acho que ao mais tardar, até quinta-feira, ele já está aqui no Verdão para reforçar a nossa defesa e participar de todo o cronograma aí visando o jogo contra o Flamengo. Fechou, rapaziada? Vamos falar agora do lateral esquerdo Jorge. Jorge, contratado pelo Verdão aí no mês de julho, para agosto. O jogador passou por um momento complicado na sua carreira, uma lesão grave aí, e o tirou por quase uma temporada dos gramados, uma lesão grave no joelho. Ele já está em recondicionamento físico 100%, já está legal. Inclusive, o Palmeiras chegou com ele aqui, não colocou ele em campo, deixou ele manter seu cronograma aí para ser reavaliado, para não ter mais complicações de lesões. Agora, a informação que tem, rapaziada, é que o Jorge está, ó, o fino da bola. Jorge está jogando muito nos treinamentos, já está com confiança, está jogando bem, inclusive, tende a ser titular aí contra o Flamengo no próximo final de semana. Lembramos que enfrentamos o Flamengo no domingo, no dia 12. E o Jorge tem tudo para fazer a sua estreia contra o seu ex-clube, o Flamengo. Então, rapaziada, é importante sim o Jorge como lateral esquerdo do Verdão. Estávamos sofrendo muito ali depois da saída do Matias Vinha. O Renan fez algumas partidas aí muito boas como lateral, mas sabemos que o Renan é zagueiro e também o seu condicionamento físico é como zagueiro. Ele não tem aquela arrancada, a explosão para ir e voltar, infelizmente. Tanto é que o setor do Palmeiras aí do ataque ficou muito caindo para o lado direito, já que não tínhamos aquele apoio do lado esquerdo. Mesmo com o Wesley lá, o Renan não fazia aquele apoio como fazia o Matias Vinha para ajudar o Palmeiras. Fechou, família? Então, o Jorge, ele tem aí muita condição de atacar e também muita condição de defender. Lembramos que o jogador aí foi convocado para a seleção brasileira, estava jogando muito bem no Santos, no Flamengo, quando foi vendido para a Europa. Então, rapaziada, inclusive tem amigo meu aí que já até falou para mim que está com saudade do Jorge no Santos. Então, família, o Jorge jogando em alto nível tende a ser titular com a camisa do Palmeiras. Ah, mas tem Joaquim Piqueires. Joaquim Piqueires também pode atuar como meio campista, rapaziada. Então, podemos ter uma para frente aí, uma dobradinha. Quem sabe Jorge e Joaquim Piqueires como lateral esquilo, fechou? Agora, eu quero estar falando para vocês sobre a declaração do Fabrício Bustos, o lateral direito aí do independente da Argentina, que o Palmeiras estava na mira do jogador aí para ser contratado no Verdão. Acontece que ele deu uma declaração polêmica lá na Argentina, o qual para nós foi muito positiva. Beleza, família? Fabrício Bustos estava com negociação adiantada com o Ferenbach da Turquia. Inclusive, independente da Argentina aí, aceitou a oferta do clube turco para contratar o Fabrício Bustos. Só que em cima da hora, aos 45 do segundo tempo, o dependente da Argentina cancelaram as negociações, pediu um valor aí absurdo, aumentaram a proposta e o Ferenbach da Turquia acabou tirando o pé e saindo das negociações. Fabrício Bustos não gostou nada disso, do que a diretoria fez. Em cima da hora, mudou os planos. Fabrício Bustos, inclusive, deu uma declaração no qual ele falou O clube sabe o que está fazendo. Ele sabe muito bem que daqui a três meses eu posso assinar com qualquer clube que eu quiser e estarei livre no mercado da bola. Então, torcida, Fabrício Bustos já deixou claro que não vai ficar independente, não terá renovação de contrato. Lembrando que ele foi sondado e monitorado pelo Palmeiras. O Anderson Barros estava lá monitorando o jogador. Na minha opinião, essa é a hora da Tia Leila chegar aí com o Galhote e falar Fabrício Bustos, quer vir para o Verdão? Aqui está o nosso planejamento para você ser jogador aí do Palmeiras e também, num futuro próximo, você ser negociado para o futebol europeu, assim como foi o Matias Vinha aqui no Verdão. Comentem sua opinião aí, torcida. Vocês acham que o Fabrício Bustos daria certo aqui no Palmeiras ou, na sua opinião, tem mais opções aí no mercado da bola para a lateral-direita do Verdão, beleza? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Na minha opinião, rapaziada, joga muito bem. Inclusive, na última rodada do Campeonato Argentino, foi ele que marcou o gol contra o River Plate lá no Argentina no empate por 1x1, beleza, família? O jogador aí é interessante. 25 anos de idade, pode render uma grana para o Palmeiras no futuro, vai chegar livre apenas arcando com seus salários e suas luvas, fechou, família? Beleza, rapaziada? Então, essa aqui foi a notícia de hoje. Mais alguma coisa eu trago aqui para vocês, ou mais tarde, ou então amanhã, beleza? Se inscrevam no canal, quem não for inscrito, fortalece o nosso trabalho aí, acompanhe aqui o canal Ao Viver de News. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Forte abraço. Avante palestra, avante palmeiras.